é, tem que ver se assunto não vai vir e pronto também acho, viu Léo esquecer, o Cotinho não vai vir, então vambora tio Zezé mandou superchat, Edmundo qual a sua opinião nesse início do Vasco, Alexandre Matos chegou com muita expectativa, mas não está um pouco tímida, Pedrinho assume quando, dia 26, abraço e tamo junto, beijo tio Zezé responde ele aí Edmundo primeiro pelo final tio Zezé, obrigado por estar aqui, é, ainda não tem uma data exata, estava marcado pro dia 22, mas aí parece que dia 22 tem um jogo de basquete é que a a posse do Pedrinho não é simplesmente uma posse, tem eleição também pra presidente do conselho deliberativo tem acho que mais duas eleições que são feitas ali pelos 300 conselheiros, né então assim, não é simples acho que não, ainda não está definida, mas é entre dia 22 e 29 não pode passar disso aí é, por conta do estatuto em relação ao Alexandre Matos, cara eu gostei muito da contratação dele, me dou muito bem com com o Alexandre Matos é, mas não gostei do discurso dele, porque não é a maneira com que ele trabalha, né ele trabalha com volume de de contratações e aí me parece que, ó vem pra cá, mas o discurso não é esse e aí ele ele discursou da maneira que agrada o pessoal da 777 e aí é por isso que eu não gostei porque não condiz com a promessa é, do Josh lá, lá atrás pra convencer no plebiscito que o torcedor do Vasco concordasse em virar safo então assim é, quando quando interessa é, você fala o que o a torcida quer ouvir e agora não agora o discurso já é outro embora eu entenda que o Vasco é, não começa do zero essa temporada o Vasco com certeza vai fazer uma campanha muito melhor do que foi a temporada afastada mas não suficiente ainda na minha opinião pra conquista de títulos importantes como Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro e aí e aí e aí